Estava pensando aqui e queria a opinião de vocês em termos de conteúdo na mídia social, né? Eu faço a mídia social da WSS, sou diretor de mídia social lá, faço mídia social minha, faço a mídia social de algumas pessoas aqui ajudando, não muitas, mas algumas pessoas aqui ajudando. Eu estou sempre pensando o que faz um conteúdo ser bem recebido, um conteúdo ir bem online. São vários formatos, né? YouTube tem um, Instagram tem outro, Twitter tem outro. Só que vamos colocar assim no Instagram. Para mim, tem milhares de coisas e claro que tem coisas que a gente nem tem como saber, como fazer esse conteúdo que vai dar certo. Mas eu acho que se seguir uma formulazinha, outra, uma ou outra aqui, dá certo. Uma das questões que eu sempre penso é aqueles primeiros milésimos de segundo que tem no vídeo, que te agarra no momento que você vê o vídeo, principalmente no Instagram com Reels ou qualquer outra coisa. Na verdade agora é só Reels, né? Porque acabou o vídeo no Instagram, então é só Reels. Então acho que aqueles primeiros milésimos de segundo são importantíssimos. São realmente os milésimos de segundo, não são um segundo. Um segundo já é demais, porque quando você está passando ali, não é nem um segundo. Então o milésimo de segundo, ali de primeira, para mim, é uma das coisas mais importantes, é o que eu sempre penso quando estou fazendo um conteúdo que é importante para a WSL. Claro que tem vários fatores, quando a gente vai falar de uma pessoa famosa como Gabriel Medino, é muito mais provável ir melhor do que outros conteúdos. Mas quando a gente está falando de uma pessoa que não é muito conhecida, ou a gente está falando de uma regra, ou a gente está falando de alguma coisa, para mim o mais importante ali é aqueles primeiros segundos. No YouTube tem a diferença maior. E eu acho o equivalente desses milésimos, os primeiros milésimos de segundos do Instagram, o equivalente para o YouTube é a arte do vídeo. Essa arte de cover, né? Que chama do thumbnail, que fica com o vídeo. Eu não sei se é, eu acho que é. Me fala o que vocês acham. Mas eu acho que essa é a primeira impressão que você vê, que você clica e você quer assistir mais. Vou fazer um teste com esse vídeo, ver se alguém assiste. Mas queria muito conversar mais sobre conteúdo, falar sobre isso. É uma coisa que eu faço 24 horas, estou indo para o escritório agora da WSL para trabalhar. Eu estou sempre tentando melhorar como eu faço conteúdo, como eu produzo conteúdo, como eu planejo conteúdo, faço o planejamento total do marketing sobre o conteúdo, ou em cima do conteúdo. Então, uma das coisas, das milhares de coisas que eu acho que tem para o conteúdo ir bem, e uma das principais, eu acho que esses primeiros milésimos de segundo. Muitas vezes que eu faço na WSL, ou no meu ali, no Instagram, vamos falar, eu coloco um texto, ou é uma imagem impactante logo no começo, com muita cor, ou alguma coisa curiosa acontecendo. Eu acho que é bom perceber o que eu faço, pelo menos. Eu percebo, passou uns quilos aqui, quase atropelei. Quando uma coisa que eu faço, muito, é ficar pesquisando que tipo de vídeos que vão viralizando, e aí se tem esse começo impactante, se tem esse começo engajador, se tem esse começo que agarra minha atenção de imediato. E muitos desses conteúdos que eu presto atenção, que eu vejo pelo menos, na maioria deles tem, quase todos tem. Uma ou outra, a gente sabe que viraliza por motivos que não dá para saber, mas na maioria das vezes, os conteúdos que mais viralizam, que eu vejo, tem esse começo engajador. No TikTok também é muito assim, no TikTok principalmente, você vê isso acontecendo muito com o uso de texto em cima do TikTok. Então, queria ver o que vocês acham. Fala aí no comentário. Vamos conversar mais sobre conteúdo, eu gosto muito de conteúdo, sou curioso sobre conteúdo, no que faz o conteúdo viralizar, o que não faz. E bora nessa. Chegando aqui no escritório da WSL, e botar a minha cabeça para funcionar, para sempre tentar melhorar os conteúdos. aqui, ó, tem as ondinhas hoje. Valeu, galera, até a próxima. e aí e aí e aí e aí e aí